Música Música Libertar Devolver ao mundo Libertar Conhecer Ser humana Libertar Saúde do horizonte Saúde Teu graça Conhecer Libertar Se o coração Se esconde Nem lembro de amar Libertar E viver Se ele Ir pra voar Se ele Ir pra sentir Valor que Alvoar esse dor Se ele Ir pra mostrar Que o céu é Logo a ti Ver que Vivo Se ele E sonhou Libertar Devolver ao mundo Libertar Conhecer Vivo No tempo Vivo Você é No tempo Libertar De Inventar Ser livre pra voar, ser livre pra sentir a volta no ar Ei, Senhor, ser livre pra gostar que o céu é uma maniga Ser livre pra o que sonhamos Eu assisti pra ser feliz, feliz eu quero aceitar Fazer tudo que eu mais sinto, me dá o que eu já consegui Eu assisti pra ser feliz, feliz eu quero aceitar Eu assisti pra ser feliz, feliz eu quero aceitar E senti a flor da sua essência E senti, 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 senti Senhor Aplausos